e trazer as melhorias para os cidadãos caixinenses, para as crianças caixinenses. Muito falar aqui sobre os aspectos técnicos do trabalho envolvido para que pudesse chegar a essa premiação do Serviço do Céu, para mim e a todos. E tenho tocado um fato muito importante que tem sido trabalhado no desenvolvimento natural é a questão da eliminação da escola de um barro, que vem trazendo mais dignidade, não só para os professores, mas também para os alunos, para que os pais possam incentivar os filhos aí na escola, que devem mais dignidade, mais força de vontade aos alunos, aos professores. Professor José, paramente com esse projeto, um projeto encabeçado também pela ex-secretária do governo, Amanda Gentil, um projeto belíssimo, que está sendo executado, claro, de tudo, depende do prazo, do tempo, mas o importante é que esse processo de evolução da educação de Naxias não para.